São Paulo é o campeão da Copa do Brasil de 2023, mas o assunto dessa segunda-feira é a crise do Flamengo. O time foi o segundo colocado na competição de ontem, mas hoje atingiu o primeiro lugar nas top trends do Google e do Twitter. Entre memes de zoação e tristeza, Há uma grande especulação em relação à queda do treinador Jorge Sampaoli e manifestações de insatisfação em relação à diretoria do Flamengo. Mas esse clima instável não é de hoje. Então vamos voltar um pouquinho no tempo para entender onde essa história começa. A diretoria do Flamengo vem desagradando os flamenguistas por erros constantes. No final de 2022, Dorival Júnior, atual técnico de São Paulo, foi demitido do Flamengo mesmo depois de conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil. O português Vitor Pereira foi escolhido como o novo treinador, mas caiu após perder quatro títulos. Ele foi substituído por Sampaoli, mas a situação não mudou muito para o rubro negro, que foi eliminado da Libertadores e ficou como vice da Copa do Brasil. Com o novo revés, a queda de Jorge Sampaoli é uma questão de tempo, porque além dos resultados esportivos ruins, o técnico tem uma péssima relação com os jogadores. O clima no Ninho do Urubu também não é dos melhores, com briga entre os jogadores e agressão de um agora ex-membro da comissão técnica contra o atacante Pedro. Teve até a mordida do vice-presidente em torcedor no shopping. No meio desse turbilhão, o Bruno Henrique é o único que tem se destacado nas últimas partidas e que tem sido poupado pela torcida do Flamengo. Sou o Bruno Henrique que pode salvar o Flamengo. O maior ídolo do Flamengo depois do Zico não é o Gabigol, é o Bruno Henrique. Mas o jogador é desejado por times rivais como Palmeiras, São Paulo e Grêmio, que já fizeram sondagens. O esperado é que o Flamengo consiga contornar a situação com uma proposta financeira, para renovar o contrato que termina no fim desse ano. Enquanto isso, o Tite, ex-técnico da seleção brasileira, surge como a principal alternativa para assumir o Flamengo. Quem chegar, ele ou outro, tem uma missão pela frente. O time carioca ocupa o sétimo lugar no campeonato brasileiro e ainda está em busca de garantir a sua vaga na próxima Libertadores. Para isso, o time precisa voltar ao G6. Será que os dias de luta vão acabar e os dias de glória vão chegar para o Flamengo? O que é o Flamengo?